Olha, ainda falando sobre economia, um levantamento divulgado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, mostra que aumentou o número de operações bancárias por meio digital. De acordo com a federação, entre os principais responsáveis pelo salto está o uso do aplicativo, o Internet Bank, de cada 10 operações no ano passado, 8 foram digitais. O Alan Ghani, nosso comentarista de economia, de volta aqui aos nossos estúdios, Alan, boa semana pra você. Isso mostra, claro, que a internet vai dominando tudo e as agências físicas, como é que ficam, né? É uma grande discussão. Exatamente. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, esse crescimento em relação a 2022 mostra, primeiro, uma recuperação da atividade econômica, né? Não dá para ter transação bancária sem dinheiro. Agora, o segundo ponto é o incremento da tecnologia. Por exemplo, o Open Finance, o PIX, o nosso sistema bancário em relação a transações econômico-financeiras com uso digital, não deixa nada a desejar aos Estados Unidos. Por exemplo, a gente é bastante avançado nessa área e vem crescendo cada vez mais a utilização dos meios digitais. Pois é, e você até falou que em outros países, os países começam a aceitar o próprio PIX, né? Do Brasil, como a Argentina, né? Exatamente. Começa a aceitar em transações internacionais e com custo financeiro, com custo de transação bastante acessível. Veja que o PIX, né? Ele possibilitou pagamentos instantâneos e online para pessoas mais pobres, né? Antes você ia fazer uma TED no banco, era caríssimo, inviabilizava negócio. Então, esse aprimoramento dos meios digitais acaba também fomentando a atividade econômica, o que é bom para o país. Claro. E só para a gente fechar em relação ainda aos aplicativos, muitas agências talvez possam fechar por causa disso, mas os bancos mantêm as agências. Aqui na Paulista tem muitas agências, né? É uma tendência. Então, hoje, os bancos, cada vez mais, eles operam com menos agências. Por quê? Porque a agência, ela tem um alto custo, ela tem um custo de funcionário, ela tem o aluguel. Então, a ideia é você ter uma agência ali para resolver problemas mais complexos, mas terceirizar tudo, deixar tudo absolutamente online. Você já tem hoje bancos digitais que nem tem agências físicas, eles operam com online. Nesses bancões tradicionais, a tendência é menos agências e manter apenas aí uma ou duas agências num determinado bairro e pronto. Mas em 20 segundos, esses bancos digitais, por mais que estejam crescendo, né? Aí tem a dificuldade do consumidor falar com o banco também, né? Tem esse problema. Por isso que é muito importante também, nesses canais digitais, né? Você ter o atendimento telefônico, um bom atendimento com internet, porque o consumidor, no final das contas, ele quer falar com uma pessoa. Muitas vezes, quando você está falando ali com uma máquina, a máquina não entende exatamente o seu problema. Então, o canal do relacionamento pessoal é insubstituível ainda no mundo da tecnologia, Tiago. Sem dúvida. Alan Gani, você vai voltar ainda aqui no Jornal do Homem para falar mais destaques da economia numa semana agitada, principalmente lá no Congresso Nacional. Até já.